A conhecida atriz brasileira, Heloísa Perissés, esteve no Conselho de Caminha, onde aproveitou para conhecer a história, a gastronomia e as tradições locais. Eu acho que aqui o norte de Portugal tem que fazer uma propaganda, deixar as pessoas saberem o quanto isso aqui é lindo, a área do Alto Minho, a hospitalidade das pessoas, o carinho das pessoas, a comida farta e deliciosa, o vinho delicioso. Eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês e eu vim só fazer peça em Póvoa de Varzinha, em Abraga, Póvoa de Varzinha e Porto e não imaginava que ia ter esse plus a mais, né? Passeando aqui por Caminha e conhecendo toda essa parte aqui mais do norte, assim com a possibilidade de ver a Espanha de longe, mas muito, muito lindo. A atriz esteve neste Conselho durante alguns dias e visitou os locais mais emblemáticos de Caminha e de Vila Praia de Âncora. A Heloísa tem, então, só 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram e isto é um naipe de pessoas ao qual não chegamos, nunca chegaríamos através das nossas publicações ou da nossa ação específica. A Heloísa vem aqui conhecer o Conselho e esteve ao longo destes dias aqui em Caminha, está a desfrutar do nosso Conselho. Esteve em primeiro lugar em Vila Praia de Âncora durante o dia de ontem, visitou a Quinta da Quinhas, divulgando também um espaço de co-working, de co-living para todo o mundo, também para o Brasil, que é um mercado preferencial. Esteve nos hotéis e nos restaurantes de Vila Praia de Âncora, esteve também a dançar um pouco da nossa chula ligado à nossa etnografia, o etnográfico de Vila Praia de Âncora e o dia de hoje é passado no Centro Histórico de Caminha, noutro ambiente já diferente, onde também almoçará e conhecerá alguns dos momentos mais emblemáticos do nosso Conselho e em particular da nossa vila. Heloísa Pericês está em Portugal em trabalho, de Caminha leva boas recordações e ficou a promessa de em breve voltar. Se Deus quiser, eu já estou aqui fazendo meu network com Renata Monteiro, com Miguel, povo de Caminha me chama, que eu caminho até aqui e venho feliz.